Moradores de um condomínio no bairro Primavera, em Timóteo, levaram um susto no fim de semana. Você já tá rindo, né? A gente falou ontem que um boi caiu no terraço do prédio. Mas sabe por que você tá rindo? Segundo o corpo de bombeiros, o animal que tem, viu? O animal que tem o nome de Felipe, pastava em uma área de barranco quando despencou no terraço. Atenção! Você que chama Felipe e está em casa acompanhando o Balan Geral, isso não tem nada a ver com você não, tá? Hã? É, olha, a pessoa que pôs o nome no boi disse nome aí, ó. A gente brincou aqui porque o nosso editor chama Felipe e aqui tinha um tal de bebiano também que chama Felipe, né? É, o caso ganhou a repercussão estadual, né? É, e agora Gisele Ferreira e Rodney Ferreira trazem a reportagem completa. Olha o boi que foi no terraço aqui, ó. O vídeo do boi fujão viralizou na internet. Segundo o corpo de bombeiros, o animal estava em um pasto que fica atrás deste imóvel quando se desequilibrou e caiu no terraço. A queda danificou o telhado e parte do tanque. Por sorte, o animal não se feriu. Mas por causa do tamanho e do peso, o boi deu bastante trabalho para ser resgatado. Foram mais de duas horas para retirar o animal do terraço. O corpo de bombeiros precisou abrir este buraco de aproximadamente um metro e meio. E usou telhas e madeiras como uma espécie de rampa para que o animal pudesse sair. Foi feito com a utilização de toras de eucalipto e madeira no geral. Uma rampa de acesso para que ele pudesse voltar para o varrão. E construído um acesso pela parede, um buraco de aproximadamente um metro por um metro e meio. Em que ele pudesse acessar novamente o barranco em que ele estava. Felipe é o nome do boi fujão. O animal pesa aproximadamente 800 quilos. Nesta imagem, gravada por moradores, mostra o momento em que o animal sai do terraço. Repare que ele tem um pouco de dificuldade para passar pelo buraco. Mas quando consegue sair, volta andando tranquilamente por uma pequena trilha que dá acesso ao pasto. Hoje pela manhã, nossa equipe de reportagem esteve no curral onde o boi fujão é criado. Mas ele ainda não havia retornado. O proprietário do animal conta que quando soube da notícia, fez a recontagem dos animais. E percebeu que somente Felipe não estava. Ele acredita que antes de cair, o boi tenha atravessado uma cerca danificada que separa o pasto do terraço onde caiu. Eu tinha acabado de chegar do sítio e o rapaz aqui, meu sobrinho falando que ele tinha um boi caído lá. Eu já imaginei que era ele, porque faltava ele no curral. Normal ficar no pasto, mas lá estava aberto. A cerca está toda aberta. O animal não teve ferimentos graves e por isso Geraldo está tranquilo. Segundo conta, ele já providenciou o conserto da cerca danificada e agora espera pelo retorno de Felipe para casa. Ele está no pasto, mas aqui, olha, ao lado. No curral? Parece que não. Não, não. Mas ele está no pasto. O Felipe fez a recontagem lá, né, Jairão? O Felipe não tinha chegado, não. A lista de presença lá, Monier. É que nem ponto de empresa, rapaz. O gato tem que bater o ponto lá, uai. Olha o Felipe lá. É ele aí. É o outro Felipe, aquele lá. É, rapaz. Um boi desse caindo dá um barulhão e um susto, né? E a roupa, Jairão? Quem é que é baixo para pegar aquela roupa com o Felipe lá? Agora que inteligência do bombeiro, hein, rapaz? Quebrar a parede lá no cantinho para o animal sair sozinho, porque não pode ficar acuado, né? Esse animal aí, se ficar perturbado, aí complica. Olha lá a lista de chamada lá. Estava todo mundo lá, Monier? Hã? Só faltou ele, o Felipe? Aqui, um dia desse, já tem um tempo, já se lembra, Jairão, que teve uma... A Débora, é filho do Tenente Mero, mora lá, não é, vai. Mas ela mandou uma mensagem aqui com o papagaio dela, chama Nico. O papagaio dela fugiu, coitado. O Nico fugiu. Hã? Achou, não. É o outro Nico. Eu tô aqui, eu não fujo, não. Mas ali é o nome normal, gente. Não fica ofendido com isso, não. O Felipe chegou todo preocupado aqui, esse não, o nosso aqui. Chegou falando assim, é, chegou falando assim, ô, ô, Junico, o que você acha? É, você acha que o protocolo do jornalismo, a gente pode chamar o boi de Felipe? Não chamar boi de nada, não. O moço que pôs o nome dele de negócio de Felipe, inclusive com um F minúsculo. É, que é nome de animal, Felipe. Olha lá, pôs Felipe nosso ali, porque tá tudo em caixa alta. Você que chama Felipe, fica com rápido isso não, pô. Eu? Quanto? Que boi, chamado Nico tem aonde? Ó, não tem não. Ainda não. Ainda não. Eu tô comprando um, quando não, eu aposentar com 100 anos, você sabe, né? Quando, é, com 100 anos. E vou estar firme e forte. E falando, é, saudade do Jairão. Essa altura você já tá na glória cantando com o senhor. Vou comprar um sítio, lá vai ter um espacinho pra gado. Eu já tenho alguns nomes pra colocar lá. Eu só não posso falar, ó. Só um. Eu tenho um que vai chamar... País. Outro vai chamar Lamont. Já pensou um gado chamando Lamont? Aí tem que ser de raça, hein, Lamonete? Hein? Não, resenha a parte, gente. Vamos ser felizes. Hoje é feriado. O boi caiu lá, o resumo da obra. Ele caiu lá no terraço. O bombeiro resgatou, já foi embora. Tá voltando pra casa. Tá tudo resolvido com o Felipe. Errou.